E ó, eu quero saber, cadê os palhaços que ameaçaram o Cássio na internet, que falaram do Cássio, que atacaram a família do Cássio, sempre o Cássio decidindo pro Corinthians. Pode ter uma fase ou outra ruim do Cássio, agora o corintiano, que não é grato ao Cássio, eu não consigo entender, hoje de novo, pegou pênalti, foi decisivo pro Corinthians num jogo importantíssimo. E aí, é o que eu falo, é um dos grandes ídolos da história do Corinthians, se não for o maior, pra muita gente é um dos maiores, e o Cássio voltando, né Flávio Prado? Inclusive eu queria que antes de você falar, que você fale do Cássio, que você se pronuncie, porque mais uma vez você vai entrar pelo cano, você falou que o Corinthians não se classificaria na primeira fase da Libertadores, e eu te digo, o Corinthians com o jogo de hoje, tá praticamente classificado, e você provavelmente vai fazer a mesma cara de bobo, depois da primeira fase da Libertadores, ao ver o Corinthians se classificando, pras oitavas de final do grupo, Flávio Prado. Boa noite, Guilherme, boa noite, o primeiro ainda não está classificado, e como o Corinthians não é uma das equipes mais tradicionais de Libertadores, pode acontecer alguma coisa com o Always Ready, então é melhor esperar, espere, espere, não entre nessa aposta que é furada. Isso é verdade mesmo, o Flávio tem toda a razão, porque eu concordo que é a mesma coisa do Manchester City. Mas ele pode, mas eu vou explicar o negócio, eu vou explicar o negócio, eu vou explicar o negócio, eu vou explicar o negócio depois do City, que tá, deixa eu contar o Guardiola, vou te explicar o negócio, sério, o negócio é sério. Não tem defesa, o Corinthians vai ganhar do Always Ready em casa, vai passar, e você vai ficar de boca calada. Não, não, provavelmente, né, com esse resultado, é bem possível que ele faça, então ele vai fugir um pouquinho do seu normal, de sair na primeira fase, e fazer aquilo que é o que ele consegue mais, cair nas oitavas, né? Aí cai nas oitavas. Então você já tá andando pra trás. Então aquele discurso todo, de que não ia classificar, na fase de grupos, todo já foi por lá embaixo. Ainda não, não sei se se classifica, mas o que ele mais fez foi, ele não passou, desde 2018, né, Bruno, que ele não passa das oitavas, não é isso? Não, desde que foi campeão, desde 2012, ele nunca mais passou das oitavas. Então vai ser a rotina, o máximo que ele pode chegar é a oitava. Eu talvez ainda pare aqui, mas acho que o máximo que ele chega, pode ser que ele chegue ao limite dele, sabe? Não é possível que você não ceda em nada. Porque ele é apaixonado, né, falam de mim com o Jorge Jesus, ele é apaixonado pelo Guardiola, que também é animador de festa com o Manchester City e na Champions League, então. Porque vai, vai, vai. Isso é pro mundo todo. É, pro mundo todo. É, falando sério. Ué, claro que eu tô falando sério. É a primeira vez na minha vida. Por sinal, o Corinthians já ganhou a Libertadores, o City nunca ganhou a Champions. Só pra gente deixar aqui o parênteses. Nem a Libertadores também. Então, pela primeira vez na minha vida, o Bruno estava ao meu lado, quando eu, ao ver Guardiola sacar o De Bruyne, eu falei assim, mas não é possível, o Guardiola está ficando burro. Mas depois o Bruno lembrou de um detalhe, o gol saiu depois da saída do De Bruyne. O gol do City, é. O gol do City saiu depois. Mas de qualquer forma, os gênios também erram. Mas, Alna, eu posso contar o que acontece com o Guardiola? Não, depois. Vamos falar primeiro do Corinthians. Tem uma explicação científica que eu quero submeter ao Vampeta com relação ao Guardiola. Tá bom, depois você explica o que você quiser do Guardiola. Só que você não vai fugir do assunto do Corinthians tão cedo, não. Porque o Corinthians empatou com o Deportivo Cali. O Corinthians consegue um bom resultado, poderia ter vencido. Poderia ter vencido também, né? Não, não, não. Mas criou mais do que o Deportivo Cali. Aliás, eu não sei porque o Castro não deixou a bola entrar. Pra devolver esses idiotas aí. É o que ele devia ter feito. E os idiotas estão presos ou já estão soltos? Não, já estão soltos há muito tempo. Bom, então, concluída a campanha do Always Red lá na Bolívia. O Boca venceu, o Cali empatou e o Corinthians perdeu. Acabou, o jogo do Boca acabou aqui. E, Perno, ele tentou fugir do assunto do Corinthians, mas ele não vai conseguir. É um excelente resultado pro Corinthians, mas também poderia ter sido melhor, né? Porque o Corinthians jogou bem. O Corinthians, o Vamp mesmo disse, durante a transmissão da Jovem Pan... O Boca ganhou lá com um gol de pênalti, viu? Vê como é fácil ganhar lá. É, ó, o seu poderoso Boca ganhou do Always Ready lá, que você tanto ironizou o Corinthians, com um gol de pênalti. O Boca fez o quê? Venceu, mas num jogo dificílimo. O Corinthians fez o quê? Venceu. É o que eu falei. Não, não me entendo. O Corinthians chegou aqui, ganhando o Boca, ele 2x0. O Boca falou, mas o Boca, ele falou, uma coisa de 2x0 aqui. Não adianta, são seis libertadores contra uma. E vai continuar igual. Pode ser que o Boca conquiste a sétima. O Corinthians já conquistou tudo que podia. Teve aquele ano, aquele efeito Onze Caldas, né? E acabou, acabou o Corinthians. Pronto. Eu acho que ele vai se calar mais do que uma vez nessa Libertadores. Eu acho que o Corinthians vai longe, sim, nessa Libertadores. Não acho que o Corinthians... Jogando no Venezuela. É, Venezuela. Jogando no Venezuela. Jogando no Venezuela. Jogando no Venezuela. O que é longe, eu acho que o Corinthians é muito capaz de chegar na semifinal da Libertadores. Eu acho. Eu acho. Não acho que é favorito a título. Também não vou mentir. Acho que os favoritos são Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e River Plate. Agora, o Fluminense, com o time mais fraco, chegou nas quartas de final. O Barcelona de Guayaquil, com o time mais fraco, chegou na semifinal. Por quê? Porque o Corinthians não pode chegar. O Barcelona de Guayaquil não é campeão da Libertadores. Não, mas ele chega várias vezes semifinal. Ele chega em semifinal, ele chega em final. O Corinthians não. Ele fica lá no começo e acabou. O Corinthians quando chegou na... O Corinthians quando se calma. O Corinthians quando se calma. O Flamengo, se calma. O Flamengo, se calma. Está difícil. O Flamengo, a vermelha da Iugoslava ou o Moistre City? O Estranho, a vermelha. Tem um efeito. Então se calma. Eu sei que o debate está bom. É difícil de controlar o Flamengo Prado falando as besteiras que ele fala do Corinthians. Mas ó, break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, hein? Deixa o seu like que já somos mais de 20 mil pessoas no YouTube da Jovem Pan. Break na Rádio Jovem Pan. Piperno, desculpa. Eu tentei te passar a palavra. Mas ele fala tanta babuzeira que a gente não consegue. O Corinthians tem título de Libertadores. O Barcelona de Guayaquil não tem. Como é que você me discute? O Ocecaldas tem. Tá bom. Quantas vezes o Corinthians chegou em semifinal? Chegou em nada. O Corinthians, ele ganhou aquele título. Flávio Prado. Chega o Ocecaldas e o Barcelona toda hora chega. Um time tem título da Libertadores. O outro não tem. Não tem como você dizer que o que não tem título tem mais tradição. O Barcelona de Guayaquil tem mais tradição do que o Ocecaldas na Libertadores? Pra mim, não. Ele não deu título. Claro que tem. Claro que tem. Ele chega toda hora em semifinal. Ele não deu título. Título não aconteceu como aconteceu com o Corinthians. Quem tá lá corre o risco de ganhar. Mas é aquela coisa. O Colo Colo já ganhou. O São Lourenço já ganhou. Vamos ganhar nunca mais. É aquela coisa ocasional. Não tem como você pensar isso sério. Não tem como. Não tem como. O Ocecaldas é o time tradicional da Libertadores. Não. Porque ele ganhou o título. O Corinthians é igualzinho ao Ocecaldas. Mas não é isso. O Flamengo é o time de tradição da Libertadores? Agora virou. Porque não era, viu? Era outro também que... O Flamengo ficou 20 anos sem ganhar o Libertadores. Uma vergonha. Não era nada. O Flamengo ficou 38 anos. É, então. 22. Tá. E não é... Tá um título atrás de quem é tradição. O Palmeiras ficou quanto tempo? Mas não é não. Sem ganhar o Libertadores, quando dois seguidos já ficou. O problema não é ganhar ou não ganhar. Você ganha uma vez o eventual, depois você não faz mais nada. Se você chega numa semifinal, o São Paulo com aquela desgraça daquele time do Balsam, uma coisa horrorosa, foi semifinalista. O Santos foi vice-campeão. Um time deprimente. Esse é o time que tem tradição. Esse é o time que tem tradição. Agora o time que ganhou o... Você acabou de falar aí agora. Você acabou de falar aí. O Ocecaldas ganhou uma. Aí, ó. O Palmeiras ficou 21 anos. Se ganhar, já tem três. Três. Igualou a todo mundo. Vou derrubar três. Agora o Palmeiras... Mas o Palmeiras sempre chegava. Mas não ganhava. Mas chegava. O Corinthians não. O Corinthians foi aquele espírito. Foi aquele momento onde você acabou. O Montesí que está chegando em tudo e não ganhou. Não está no prateleiro. O Piperno e o Bruno, eles vão chegar com o pé na porta para acabar com a brincadeira. Fala, Piperno, qual causa que você vai derrubar que você falou aí? Não. Primeiro que esse negócio de tradição, porque ganhou uma vez. Tradição é um negócio que implica em continuidade. Você está sempre lá e tal. Opa, Piperno. Opa, Piperno. Opa, Piperno. Queira uma coisa. Por exemplo, por exemplo, eu não estou nem ligando para o que o Piperno está falando. Quem tem mais tradição? Opa, você não era a voz da razão. Quem tem? Ele que vai resolver e tal. Você. A Suprema Corte. O Piperno está falando isso porque ganhou dois seguintes agora de meio de um ano. Você não tinha sido na vista várias vezes. Foi vício. Eu acho que você está sendo muito hostil com ele, porque é o seguinte. Primeiro que você está defendendo a tradição de um time que está fazendo conta para classificar no grupo que tem Wallace Red e depois de um cara. Isso mesmo. 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 É para a rádio. É para a rádio. É para a rádio. Calma. 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 Outra coisa. Calma. Quem tem mais tradição? Calma. 11h05 da noite. Estamos de volta à rádio Jovem Pan. E hoje o debate está pegando fogo. Que beleza. O Vampeta quer falar e quer reagir. Voltou para a rádio? Voltou para a rádio. Quero ver. Você que cobre tudo aí. Eu acompanho muito bem a sua carreira, como é de todo mundo. Está nas Olimpíadas que falam assim. O Brasil ganhou 15 medalhas de prata, 50 de bronze e o Suriname ganhou uma de ouro. Quem está na frente do quadro? Suriname. Olha lá. Acabou com a brincadeira. Está bom. Primeiro que isso não é a Olimpíada. Segundo que o Corinthians eu aceito essa coisa. O Corinthians é o Suriname da libertação. Outra coisa. E está na frente e pronto. Quem tem mais tradição em Copa do Mundo? A Holanda que já fez um monte de Copa boa ou a Inglaterra que ganhou uma vez? A Inglaterra. A Inglaterra. Não conta na lista dos campeões. A Holanda não conta. A Inglaterra está na lista de quem tem título. A Holanda não. A Holanda tem três finais. É conhecida sabe como? Como a Amarelona. É a Amarelona da Copa. Não é a Amarelona, é a Laranja. Não. O Bruno. Pois não. Você não pode concordar com o absurdo. E pior, o Priperno ele falou. Ah, você não pode dizer que tem tradição um time que é uma vez campeão. É. Eu não estou falando que ele está entre os maiores vencedores. Que está entre os mais tradicionais da Libertadores. O que eu falei desde o começo é que é um absurdo o Flávio falar que o Barcelona de Guayaquil é mais tradicional que o Flávio da Libertadores. Nos últimos cinco anos, só brasileiros e argentinos fizeram semifinal de Copa Libertadores, mais o Barcelona de Guayaquil que fez duas. Tá bom, que maravilha. Então você está super feliz com a seleção em 2014, porque ela chegou na semifinal e levou de 7 a 1. Eu não, eu tomou de 7 a 1. Ou então, é semifinal do mesmo jeito. Mas o Barcelona de Guayaquil não levou de 7 a 1. Mas não foi campeão, gente. É tradição, é quem tem título. Então o Secautas é um tradicionalíssimo time. É mais tradicional que o Barcelona de Guayaquil. Como o Colo, o... Tem mais um babaiado aí. LDU. LDU. LDU tem dois, né? Até então, os... Não vamos falar do Boca, o Independiente chegou mais, né? Sete. Boca, seis. E aí a gente falava assim, aqui no Brasil, o Soberano é rei de Libertadores. Hoje, três, que é o São Paulo. O Flamengo ficou quantos anos que ganha mesmo? Você falou aí? Trinta e oito anos. Está um título no São Paulo. É. Está um título no São Paulo. Palmeiras ficou vinte. O Palmeiras, em um ano, o Palmeiras igualou ao Soberano. Olha que o São Paulo... O Palmeiras é diferente. O Palmeiras tem tradição. Desde o começo. Já na segunda, o Palmeiras foi vice-campeão. O é diferente. Não, os números do Palmeiras é diferente de todos. Não, o Palmeiras é diferente. O Palmeiras é uma torreca no livre agora com... O São Paulo, que já falei, com o time do Balso, o time horroroso, foi vice-campeão. O Santos, ele não tinha nada. Ele ganha com o time de moleque, mais um Neymar. Depois ele chega na final com aquela coisa. O time do Pouca era uma coisa. Eu perguntei agora para você, para o Bruno, como é o sorteio da Libertadores na próxima fase. Porque antes era o seguinte, o melhor colocado, né? Primeiro com o melhor primeiro, pegava o pior segundo. Isso. Agora não pode. Agora é isso. De repente, se você pega aí um Atlético Mineiro que tropeça, um Corinthians que pode terminar primeiro... Pode pegar uma coisa assim. Não, pode sim. Vamos para o Atlético Mineiro vir mal, ou o Flamengo tropeçar e cair já os dois logo de cara. O Barcelona de Guayaquil pegou um grupo baba e chegou na semifinal, que foi o grupo do Flamengo. O Flamengo chegou com muita facilidade a final contra o Palmeiras, porque pegou um grupo fácil. Bruno, eu estava vendo a sua cara, pensando, porra, sério que meu pai fala tanta besteira? O que você pensa quando você olha para a carinha do seu pai e você vê os absurdos que ele fala? Não, ele é um grande personagem. Ele é o quê, Bruno? Ele é um grande personagem que nós temos aqui. Um personagem. Ele exagera um pouco nesse negócio, mas ele tem razão numa coisa. Isso aí ele tem razão. O Corinthians, além do título, ele tem uma semifinal só, que o Vampeta participou. Em 2000, perdeu o Palmeiras. Foi... São duas... Acho que é um time bem melhor. Era bom. Porque não tem tradição. São duas... O Corinthians chegou na semifinal duas vezes só. Em uma ele ganhou, foi para a final, foi campeão. Na outra foi sair com o Palmeiras, né? Então, realmente, a campanha do Corinthians, o histórico em Libertadores, ele não é condizente com um time como o Corinthians, de tantos títulos, de tantos... Acho que eu leio a palavra e vou estar falando tudo o que eu fiz. Não, mas tem uma coisa que eu... Mas tem uma coisa que... Depois do seu personagem. Não. Mas tem uma coisa que eu concordo com o Vampeta. Eu acho que nenhum brasileiro é muito, assim, gigante na Libertadores. Nenhum. Não, não. Porque... Libertadores é coisa de argentino. Óbvio. Isso sem dúvida. Os brasileiros agora estão focados. Como Copa América era coisa de argentino. E o Uruguai. Mas o Brasil... Aí não é possível que vocês estão falando sério. Não. Ué, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, o Grêmio, eles não são super tradicionais em Libertadores? Não, mas não são os argentinos. Os caras têm três títulos porque os brasileiros cagavam antes para Libertadores. Isso é mentira. Isso é mentira. Não é cascatar. Não, sabe? Não é cascatar. Não, realmente, eles cagavam mesmo. Eles morriam de medo. Eles se borravam. Era isso que acontecia. Era isso. Eles morriam porque eles eram medrosos. Essa história... Isso é cascata. Óbvio. Isso é coisa de véio. E hoje eu sou véio. Então eu sei como é que o véio funciona. O véio joga. O véio joga uma ideia. E aquilo passa para a história. É mentira. Eles tinham medo. O Santos de Pelé. Seu amigo, o Tere Santana. Seu amigo, o Tere Santana. Sim. No começo, ligava muito para Libertadores? Fala a verdade. Não. Eu xinguei ele aqui. Eu xinguei ele aqui. Então pronto. Se o São Paulo... Você é capaz de falar. Mas sabe o quê? Os principais técnicos do futebol brasileiro não ligavam para Libertadores. Mas o Tere Santana não ganhava nada. Ele começou a ganhar ali. A Libertadores mudou a vida dele. O Tere Santana era tido como um pé frio. Os caras esquecem essa história. O Tere, ele não ganhava era nada. Nem Libertador, nem coisa nenhuma. E ficava com o bimbi. E dizia assim, e dizia assim, e falava assim, é, eles dopam, eles compram juízo, como se os brasileiros não fizessem isso. Sabe, queria passar uma de puritano. Aliás, me incomoda muito desvalorizar assim o futebol brasileiro. E os brasileiros... O Palmeiras é o atual bicampeão da Libertadores. Olha, o São Paulo é tri da Libertadores e tri mundial. Eu só estou... Como que esses caras não são tradicionais de Libertadores? Agora estão ficando. Eu estou recolocando a verdade. Essa cascata de que o Santos de Pelé, o maior time que já existiu, o time de clube, que foi o Santos de Pelé Clube, jogou quatro, ganhou duas e perdeu duas. Aqui ganhou do Boca, lá em La Bombonera, mas também tomou cacete. Teve uma ruaça aqui que eles tiveram que fazer o jogo continuar, até o Santos empatar o jogo, mas o jogo já tinha acabado. Tinha Penharol, tinha Independiente, tinha Estudiantes, tinha Boca, River. O River não, o River era medrozão naquela época, não contava. Era Independiente, Boca, Estudiantes eram times pesados. Os times daqui, os times afinavam. Os times afinavam. Saiu do quê? Da Libertadores? Já, já, tá na Sul-Americana. É, saiu da Libertadores, senão eu ia apostar com você. Tá na Sul-Americana. Os times afinavam. Os times afinavam. Aí o que eles faziam? Aí a CBF, a CBF, que era a CBD na época, começou a armar aquela desculpinha. Aí os caras não tinham dinheiro. A Libertadores era muito pobre, eles iam jogar na Costa Rica, em El Salvador, não sei o quê, pra ganhar grana. E aí metia o time aqui, não conseguia ganhar e pulava fora. Agora você gosta de que não ligava? Não ligava, não ganhava. Então eu quero saber, só uma pergunta aqui, Bruno, rapidinho, pra ele pegar ele que já tá o Piperno também assim. Então, o Corinthians é fundado, ele é fundado em 1º de setembro de 1910, certo? Ele é um clube que ficou 23 anos sem ganhar um campeonato... Paulista. Paulista. Ele ficou 11 anos sem ganhar o Santos, ele é o clube que tem mais paulistas e tem mais vitórias no confronto contra o Santos. Então o que é que esses clubes jogavam que ele ficava focado? Porque se não era o foco, não tinha o campeonato nacional, que o Corinthians vem ganhar o seu primeiro nacional... 90. 80 anos depois. O Flamengo também. O Flamengo só foi ganhar 80. Mas na verdade, o primeiro campeonato brasileiro tava pra ficar focado. Era, era, era. O campeonato regional era muito forte, torneio Rio-São Paulo era muito... Campeonato paulista durava o ano inteiro. E o torneio Rio-São Paulo, o couro comia. よう quanra. e aí